Vamos direto para as ruas de Três Lagos com Alfredo Neto e aí os destaques do setor policial. Bom dia novamente, meu amigo. Olá, bom dia. Israel, vamos falar de um tráfico. Tráfico esse que aconteceu no bairro Jardim Capilé, zona norte de Três Lagos, na rua Aristônios Ferreira de Souza, aonde um homem de 21 anos acabou preso após a força tática flagrar um sistema de disque drogas. O traficante esse que estaria em uma Honda Biz de cor branca iria fazer a entrega de alguns pinos de cocaína quando foi surpreendido pela polícia militar e também com ele foram encontrados aí um saquinho com uma certa quantidade de maconha, aproximadamente 4 gramas. Na delegacia ele tentou desconversar que a droga era para o consumo pessoal, só que com 4 passagens por tráfico de drogas, inclusive algumas por irregularidades no trânsito, o mesmo sem habilitação, com algumas cédulas no bolso, dinheiro fracionado, que segundo a polícia é os meios operantes a qual os traficantes utilizam para poder pegar ali o dinheiro do viciado que paga fracionado, às vezes com nota de 10, 5 reais. Ficou difícil dar aí a versão de que era para o consumo próprio e o homem acabou sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. No celular, segundo a polícia, esse homem trabalhava como disque drogas, aonde ele recebia mensagens por WhatsApp de clientes pedindo entorpecentes e ele rodava a cidade fazendo entrega desses entorpecentes. Segundo a polícia, esse mesmo suspeito já vinha sendo investigado pelos policiais militares que já haviam levantado esse esquema de disque droga e só precisava do dia certo para dar o flagrante. E durante a operação saturação, a viatura da Força Tática que fazia rondas pelo bairro ali no Jardim Capilé acabaram flagrando esse homem, homem esse que tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo abordado pelos policiais militares e com ele encontrado esses entorpecentes. Sai ao!